Salve, salve família, Lardocilar, Projeto Palco Livre, Estúdio Cajuru Salve Júlio, obrigado pela oportunidade, uma parte da história Chega junto, último lançamento 2K17 Decolando o salto tão alto, nem vejo o escuro do chão Escuro do asfalto, vazios na multidão Não vejo luz das crianças, faz champanhe E há tempos não sinto calor do abraço da Alemanha Tem um mano que não tem, mãe, é Mano, o Léo perdeu seu pai, mas nunca perdi minha fé Pela minha trilha afeto, tá feito, futuro é certo E eu tô longe de quem tem um pensamento incerto Do sonho eu tô mais perto, mesmo andando incorreto É casbo, mandando papo reto Então diz pra mim quem fez essa porra virar Um dia pronto pra sonhar, um outro pronto pra gravar Não é tão fácil, eles tentam te derrubar todo o tempo Vida, sistema, trabalho, esqueço do meu talento Até fazer arte passando mais uma parte da história Vou bem descarte na terra, não valoriza suas glórias Conquistei muito, mas ainda vou conquistar No meu peito eu traço um sonho e ele eu quero alcançar E eles falam, falam, mas cês não vão me enganar Falharam, falharam, dizendo que isso ia mudar Milharam, roubaram, não precisa se preocupar Dá três passos pra frente, sete pra trás vai andar Tenho respeito e no trampo, dedicação No meu som trago levada e na levada trago tom E é assim que se conquista um par de notas Nem tudo o que a gente vive é tão bom, então Se prepara, bala tá no pente, piscou Ela dispara, fala, fala Colecionador de alma, atira e não fala Depois da merda não adianta pedir pra parar Jogo sujo ganhando, sem fazer, sem vergonha na cara Solta o verbo carai Tem carta suja nesse barai Ideologia de prima, vem do meu pai O pensamento além da porta da porra do wi-fi Ninguém prevê o futuro, é certo uma hora Todos caem um vento a mais E eu respiro muito mais Sintonia em segundos buscando a paz Paz interior, um pouco de amor Em rap eu explano alegria e dor Sempre pronto pra viver a vida sem pudor Eu vivo o meu, então viva o seu Se eu tiver que voltar no tempo, faço tudo de novo É, firma o papo, eu nunca perdi minha fé E o corre tá pesado Muito obrigado pela oportunidade, mano Tamo junto Satisfação total Conexão, ênfase Tamo junto Assim ó Guerra tensa do rap Virei um aliado Um filme soldado Cê tá incomodando Fica na ciência que vai ser incomodado É fechamento, mano É K-Clã O corre tá pesado Tenho respeito no trampo Dedicação no meu som Trago levada e na levada trago tom E é assim que se conquista um par de notas a nota Nem tudo o que a gente vive é tão bom Tenho respeito no trampo Dedicação no meu som Trago levada e na levada trago tom E é assim que se conquista um par de notas a nota Nem tudo o que a gente vive é tão bom Yeah Satisfação total Adolescente Agora vem uma parada assim ó Junto com o MH, participação Um dos últimos lançamentos também O melhor da vida Chega junto, meu mano Esse som é demais, mano Beat do DJ Kaique Salve, salve, mano Salve, meu chapa MH tá em casa Satisfação, mano Humildade pra chegar Só agradece todo mundo aí Salve, salve, senhor E eu irmão tava pensando Quanto tempo passou Quando a gente andou Como a gente cresceu E mais um sonho chegou Agradece mais um dia Cê viveu Horas fazendo o que você não devia Tudo bem, não Estamos crescendo por ninguém Menções e notas Cê recebe Se contenta é diferente Hoje só o amor nos alimenta Cê foge da briga, não Procura a intriga Só quer conhecer o melhor lado da vida O melhor lado da vida Vem, 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 vem Histórias são glórias Tô aqui pra aprender Não lembro quando puxei o caderno pra escrever Um sonho traçado Foco nessa subida Chegamos aqui O melhor da vida E eu viajo batida dentro Fases na vida Sempre relevo Paz da alma Traem um bom pensamento Ações tão marcantes Espero sorrisos A vida ensina mais com o sofrimento Tô em suor Do caminhar Orgulho do decorrer Sem desmerecer Mas olha só Hoje eu tô melhor que ontem Que ontem Minha rima é minha reza E eu vou além O que se faz se paga A vida me ensina E ela me dizia Tô pronto pra luta No ring nocaute Fogo na carne Pra andar calma fria Ai quem diria Que uma bela batida Uma vida melhor A faria Você duvida Minha linda Só agradeço Pela luz Desse dia Esse dia Que vai Ser bem aproveitado Enquanto eu tiver timbre Eu vou mandar O meu recado Enquanto Eu tiver timbre Eu vou mandar O meu recado Vem, vem, vem História São glórias Estou aqui pra aprender Não lembro quando puxei O caderno pra escrever Um sonho traçado Foco nessa subida Chegamos aqui O melhor da vida Não existe problema Que não se possa resolver Existe vários problemas Que prefiro não me envolver Sem estresse Sem aljama A melhor da vida Mesmo é viver Muitas coisas boas Só vivendo pra se ver Discutar da liberdade Sem peso na consciência Relaxar e saber agir Ciente das consequências E o melhor da vida É virar minha coroa viva Amor verdadeiro Conselho divino É o meu braço direito No dia a dia Amigos e família São os meus alicerces Deus é minha companhia Me guia E do mal ele me protege Mas muito veneno Que sozinho Eu senti na pele Onde tento andar Nos trilhos Tipo a LL Acelerando pra um lugar de paz Tirar a feira do carro Observar a nova aurora Vê que da loma saímos Tudo que conquistamos Com o tempo e trampa Foi fluindo Somos iluminados Pela vida Subreendi As histórias são glórias Tô aqui pra aprender Não lembro quando puxei o caderno pra escrever O sonho traçado Foco nessa subida Chegamos aqui O melhor da vida As histórias são glórias Tô aqui pra aprender Não lembro quando puxei o caderno pra escrever O sonho traçado Foco nessa subida Chegamos aqui O melhor da vida Mas chegou O tempo passou E o que você conquistou E olha o mundo girou Mais um dia Isso é o melhor da vida O melhor da vida O melhor da vida Satisfação total Satisfação total Satisfação total Palco com a Juru aí Tamo junto Pesado Pesado Não vivo por grana Mas grana não aceita desaforo E eu tô juntando meus troco De troco em troco Tanto faz Se vai lutar Meu bolso tá tudo bem Se a coroa não passar Sufoco É assim Vivência é aprendizado Não se escolhe os fechamento Fechamento surge do lado E os mano tão louco Pra fazer um som Larga o mic na mão E fica tudo bom Fica tudo bom Lá doce lá Eu tô em casa E faço de qualquer lugar Meu lá Expressão coletiva Meu mundo Meu rap Minha vida Vi tanta coisa Vi Vi também E com certeza Tem muita coisa Pra vir ainda Me encontrei Naquele sorriso E me perdi No grave da batida E ela é tão linda E eu tô sempre Parado Independente de onde estou Ideal são seus ideais Faço o que penso Vivo o que quero Tudo de ponta cabeça O mundo girou O que você se tornou Eu tô vivendo Viver é demais Tanto problema Eu amei com meus versos Tem que seja de momento Implanta a paz Implanta a paz Viver Eu tô vivendo Viver é demais Tanto problema Eu amejo com meus versos Tem que seja de momento Implanta a paz Implanta a paz Mas um dia de vida Eu não só peço Em cada dia de trampo Eu não tropeço Meu coroa tá sorrindo Então agradeço Eu agradeço A humildade vem do peço Mas um dia de vida Eu não só peço Em cada dia de trampo Eu não tropeço A humildade vem do peço Todo mundo girou Eu agradeço A humildade vem do peço Cada conquista Eu já não conto no dedo Haverá dias de sonho, dias de pesadelo, precisamos viver E o segredo é, aproveitar cada dia, sem medo, muita alma fria Nesse mundo injusto, o tempo fica curto, a humanidade tá morrendo Nenhuma bala irá atravessar o justo, mais um dia de trampo e o coração batendo Não confiaram em mim, nem botaram fé em nós, caclã surgiu E agora na terra dois sóis, tá difícil mas eu tô subindo Um dia pesado, ué eu tô sorrindo, duvida de renda é fácil mas ela tá vindo E eu agradeço enquanto eu tiver vivo, eu agradeço enquanto eu tiver vivo Mais um dia de vida eu não só peço, cada dia de trampo eu não tropeço Minha coroa tá sorrindo, então agradeço, eu agradeço a humildade vem do Deus Mais um dia de vida eu não só peço, cada dia de trampo eu não tropeço Minha coroa tá sorrindo, então agradeço, eu agradeço a humildade vem do Deus Satisfação total Tamo junto Projeto palco livre Casbo Clã tá em casa Obrigado pela oportunidade Licença pra chegar, licença pra sair família Tamo junto Yo Yeah Até mais Até mais